E aí Andarem a tocar essas coisas aqui de crianças enquanto eu quero jogar game Mano! Para me dire a força, para me dire a força boys Mano! Não, estou atrás, estou atrás Mano! Tonito, Joe! Qual é o problema? Tira isso aqui Mano, eu não quero assistir isso aqui porque eu quero jogar game Tonito, você é criança, é isso que deve assistir Ih, mas Mano também, Mano também é pessoa grande, mas Mano também não tem casa Está a viver aqui conosco em casa de papá Entrega Tonito! Olha essa tua boca grande aí, essa tua cabeça grande Pude Mano, mas eu não quero assistir isso aqui, eu quero jogar game Jorge, põe na game aí e deixa de castigar a criança Mãe, mamãe, eu estou a usar computador Tá bom, lhe dá teu telefone Ei, eu não tenho jogos no telefone Mano, vou ficar com jogos no telefone para fazer o que? Ei, baixa Mano, baixa Baixa jogo para eu jogar Baixa Não tenho megas Ih, afinal Mano não trabalha Ih, Mano todos os dias sai disso, vai trabalhar, mas nem não tem megas Ih Ah, Uena Até uma criança consegue perceber o teu problema Eixo Ah, mas Mano tem sorte porque eu tenho uma capacidade intelectual de decorar todas as publicidades Jair, isso me ajuda em o que exatamente? Faz lá Netbooster da Vodacon A partir de 5 medicais pode ter internet Até com 50 medicais só tem internet todo dia Ok Ahm Assim é para eu adivinhar como se faz Ih, Mano, não parece um jovem atualizado Ih, faz lá asterisco 225 Hum Ok Deixa, deixa ela fazer aqui Faz de 50 medicais para demorar mais Mamã, estou me dando para estar de 50 medicais para crédito Ah, Jorge, sabe Mamã, mamã Mamã, vou pagar Vou pagar Ok Ih, Mano como gosta de fazer dívida Ih Já está Obrigado Ih, tá bom Mano Faz lá Netbooster e baixa aquele jogo ali de correr na linha feira Chama-se Subway Surfers Não É jogo de correr na linha feira Sim O nome do jogo é Subway Surfers Não, Mano, eu quero jogo de correr na linha feira e saltar comboio Sim, Subway É o mesmo jogo, Tony Estamos a falar do mesmo jogo Ih, Mano É Subway Surfers Cala a boca vocês dois Dita-lhe aí como é que se entra É Mamã, já não tenho idade para 225 Ih, mamã Aquilo é uma coisa para jovens só Ih, mamã como gosta de coisas de internet Ih, enquanto o Nanô é jovem Ih, 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 ih Tem que ter no máximo 25 anos Eu vi na publicidade Eu te ajudei, Joe Ah Papaizinho querido, estou a pedir mesmo prestar telefone Quero entrar no Tik Tok Ah, 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 ah Parado aí Eu e tu, distância Tá bom? Mas Marcos, de novo, queres me fazer falar? Falar o quê? Falar o quê? Estás a ver esse nariz? Estás a ver essa orelha? Temos que falar bem sobre essa cabeça aqui Eu não aceito que esse ser vivo aqui saiu de mim, não Existem homens com caráter E tu, Marcos, não és um deles Como é que estás a falar essas coisas em frente da criança? Eh, mamã, não precisa se preocupar Ah, eu mesmo já sei que sou parecido com papá Parecido com quem? Isso tudo só porque apareceu uma pessoa estranha assim Que lhe meteu essas coisas na cabeça E teu pai é muito burro pra acreditar Bora Tá aqui, tá aqui o telefone aqui, meu filho Veja lá o Tik Tok Não sei porque que dizes que não é teu filho Porque vocês têm mesmo comportamento Eh Mamãe não tem megas Ih, mamãe não tem megas Esse teu filho que tá a defender A te viajar assim Ih, papá Mamãe não tem problema Faz lá aquelas coisas ali de vodacom O quê? Tchuna? Não, não, não Não faz tchuna no meu telefone, tá lá Não, mamãe não tchuna Faz tiquete social Mas pra mim no meu telefone É o que é isso aí? É pra... É pra... É pra eu entrar no Tik Tok à vontade Com muita velocidade Hum... Onde é que eu viste isso aí? Ih, mamãe não sabe que eu conheço todas as publicidades Ah, já Como não saber? Seja desocupado Ah, eu conheço todas as publicidades Tá aqui Hum... Pode fazer tiquete social pra mim Já, já fiz pra ti Deja lá esse teu pai aí xingado Ai, Deus Ai, Deus Ai, Deus Ei, ei, ei Ei, ei, ei Não anda a assistir isso aí Põe lá cocomelon Põe cocomelon aí Não dá isso Ei, Tonito, não foi à escola por quê? Ei, senhora diretora disse que hoje não era pra ir pra escola Dizem que hoje não vai ter aulas na escola Como assim não vai haver aulas? Por que que tua diretora não ligou pra mim? Essas coisas aí mamãe eu já não sei Eu só sei que hoje disseram que não vai ter aula na escola Falaste com teu pai? Não, meu papá Papá logo acordou Foi Neném não me cumprimentou Deixa ela ligar pra ele aqui Ih, logo saiu, tinha pressa Ei, papá, estás onde? Ah, como assim estás onde? Pergunta ela primeiro como estou Ah, ah, ah Se não quiseres também não tem problema Ah, também ninguém Alô? Alô? Viu? Acabou o crédito, a moína Não tenho dinheiro É verdade, você conhece todas as publicidades? Mostra lá aí como é que se faz aquelas coisas ali de jackpot Quero ligar pra esse manguço aqui De Vodacom? Sim, sim De Vodacom Ih, espera eu procurar aqui no meu disco duro Procurar no meu disco duro Aqui no disco duro, disco duro, disco duro, disco duro Fala que eu estou te mandar aqui Ih, mamãe, já não estou a conseguir se concentrar, mamãe espera Mamãe tem 10 meticais não é empresa? Tenho Ah, a partir de 10 meticais pode fazer mais jackpot pra falar mais Tá ver? Essa cabeça não é grande à toa Fala pra mim aqui É, mamãe tem que fazer sozinha pra saber não me pedir mais Já se eu não estar Ih, escreve asterisco 1, 1, 1, cardinal Depois escolhe jackpot Depois crédito jackpot A partir de 10 meticais pode converter Depois ligar pra papá Liga, mamãe Ih, com 10 meticais posso ter 38 Até já não vou ligar pra papá Vou ligar pra diretora Ih, não mamãe não é pra ligar pra senhora diretora É pra ligar pra papá Mamãe queria ligar pra papá, liga Não Eu tenho que ligar pra diretora Pra me explicar bem essa situação das aulas Mas não mamãe Mamãe pedi pra senhora diretora Nenão vai te atender a senhora diretora como é ocupada Ih, é por isso que disse pra hoje Nós não irmos na escola Porque senhora diretora é ocupadíssima Ok, mesmo assim eu quero ligar pra diretora Mas mamãe Mãe mamãe mamãe chama tua Minha moína Ih, eu nem sei lhe mostrar porque jackpot Alô, bom dia diretor Bom dia minha mãe Epa, sabes, eu já ia ligar pra mãe O Tonito falou-me da situação aí em casa E na saída eu e os professores aqui na escola Viremos por aí Nós estamos a pedir que sejam muito fortes mãe Sejam muito fortes mesmo Ok? Estamos todos nós com você Desculpa, desculpa diretora Não estou a perceber, estou um pouco confusa Não percebi? Não, é normal mãe É normal estar nessa situação, sabes É muito difícil perder um pai Então eu gostaria mesmo de endereçar as minhas sentidas condonências Sejam fortes mãe Senhora diretora Muito obrigada Muito obrigada mesmo pelo carinho Até já Tonito, se achavas que eu não o ia descobrir Tavas muito enganado seu desgraçado Como assim vovô amor? Tonito!